Música Eu acho que a apresentação do Brasil é muito precoce, muito precoce. Hoje, você vê, eu estou com 67 e acho apto para trabalhar. Foi para mudar esta realidade que o governo enviou ao Congresso no fim do ano passado uma proposta de reforma. O principal intuito da reforma da Previdência é justamente manter os benefícios previdenciários. Então, a gente está reformando a Previdência porque quer preservar a Previdência. Se a gente não fizer nada, vai ficar numa situação em que a despesa da Previdência vai ficar tão alta que a gente vai ter dificuldade de pagar. Isso já ocorreu em 2016 no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Por conta da crise econômica, servidores públicos dos dois estados receberam pensões e aposentadorias de forma parcelada. Já o governo federal, mesmo registrando saldos negativos na Previdência Social, principalmente na Previdência Rural, sempre garantiu os pagamentos em dia. Agora, com a reforma, o governo quer estabilizar o nível das despesas e estima economizar em 10 anos 738 bilhões de reais. Mas a reforma não quer apenas reduzir gastos. A gente procura também ter um regime mais igualitário. Então, o tratamento fica igual. Se você trabalha no legislativo, judiciário, se é político, enfim, independentemente de tudo isso, se é servidor público ou não, as regras ficam iguais para todos. Pela proposta, a igualdade começa pela idade mínima. Tanto homens quanto mulheres só vão se aposentar com 65 anos. Nós temos que levar em consideração, inclusive, a experiência internacional. E a experiência internacional aponta nesse sentido. Caminhar para definir uma idade mínima e caminhar para homogenizar a idade de homens e mulheres para a aposentadoria. O tempo mínimo de contribuição para requerer a aposentadoria também sobe de 15 para 25 anos. O menor benefício continua sendo o salário mínimo, atualmente de R$ 937. Já o maior é o limite do INSS, de R$ 5.578, tanto para servidores públicos quanto trabalhadores da iniciativa privada. Mas, para receber o teto do INSS, são necessários 49 anos de contribuição. O próprio valor do benefício passou a ser vinculado ao tempo de contribuição. Então, na aposentadoria você tem 51% do valor médio das suas contribuições, mais 1% por ano de contribuição. Também foi proposta uma transição para homens com mais de 50 anos e mulheres acima de 45 anos. Para se aposentarem pela regra antiga, vão ter de pagar um pedágio de 50% sobre o tempo de contribuição que faltar. Aquele que está perto de se aposentar tem que pagar um pouquinho mais, que é chamado de pedágio, para se aposentar. Ou seja, se a pessoa se aposentaria em um ano nas regras atuais, com a reforma da Previdência, na sua regra de transição, ela terá que se aposentar daqui a um ano e meio. Uma reforma que não restringe direito, que não exclua ninguém. E nesse contexto, a Previdência Social tem um papel relevante para alcançar esses objetivos.